Oi, pessoas! Então, essa é a nossa videoaula. Nós vamos discutir o desenvolvimento cognitivo, de acordo com um autor bem essencial para a psicologia da educação, que é o GEP-AG. Mas eu não vou começar assim. Eu até dei já. Eu e os meus spoilers, né? Porque eu não devia dar spoiler para vocês. Eu já adiantei o nome. Vocês acreditam nisso? Porque eu queria falar de um pardal albino hoje. Vocês já ouviram um pardal albino? Depois vai aparecer aí um pardal albino para vocês. Esse autor que eu estou discutindo hoje, ele é um grande pesquisador, né? Antes de tudo. E o que ele tem a ver com o pardal albino, né? Com 11 anos, o Piaget, ele já fez um artigo, gente. Lá para a escola, né? O Piaget é suíço, né? E, enfim, ele morava em Nechatel, né? E ele já estava pesquisando, né? Ele observou um pardal albino, enfim, né? E ele encontrou esse pardal albino, né? Ele relatou como era esse pardal albino, enfim. Mas o que eu quero dizer para vocês com tudo isso é que, assim, às vezes a gente pensa, não, é fácil, chegou rápido, né? A determinadas conclusões ou... Ah, não deve ser tão difícil pensar uma teoria. Pensem que o Piaget, né? Ele viveu muito tempo, até 80 anos. E, se não me engano, foi 80 anos que o Piaget viveu e muito menos do que o Vygotsky, por exemplo, né? Mas pense que ao longo de toda a carreira dele, o quanto ele foi produzindo, foi pensando, né? E essa curiosidade já desde a infância dele, né? E da importância, então, da gente trabalhar com essas questões de curiosidade infantil, de agonçar essa curiosidade infantil, né? E outra questão que traz do pardal albino, né? Desse primeiro artigo do Piaget, é da observação, né? O Piaget tem todo um método, que é o método clínico, que é todo um método de observação e interação com as crianças também. Então, acho que o pardal albino aí deu um start bem importante para esse grande autor que é o Piaget. Mas, se vocês quiserem mais informações, vão lá na internet, vocês vão ver que tem bastante coisa sobre o pardal albino do Piaget. Isso em 1907, gente, né? É importante contar outra coisa, estamos aqui no nosso programa de fofoca piagetiano, né? Que o Piaget, ele casou em 1923, né? Com a Valentini, e ele teve três filhas, né? A Jaqueline, a Luciene e o Laurenti. Gente, olhem aí, eu acho que o Laurenti não é, acho que é um menino. Ou são três meninas? Vou até olhar a foto, eu tenho uma foto aqui. Depois vai aparecer aí para vocês as fotos dele com a família, né? Não, são, eu acho que é duas meninas e um menino. Mas vocês confiram, tá? Ai, tô dando a fofoca falsa ainda, né, gente? Mas o que eu quero dizer com tudo isso é assim, né? A importância que tiveram os filhos, né? O quanto ele, as pesquisas dele, né? E essa parceria com a esposa aí que estava com essas crianças, o quanto as pesquisas dele se basearam nas observações dos filhos, né? Então, outro movimento, né? Da infância dele, da pesquisa, enfim, e esse movimento que ele tem com os filhos. E eu imagino a grande experimentação da casa dele. E agora eu posso falar para vocês, porque eu também sou mãe, né? E do quanto a gente acaba mesmo, a gente lê muito sobre os autores, estuda, né? Eu li muito, eu estudei muito Piaget, eu observei muitas questões do Piaget na prática, nas escolas, enfim. Mas o quanto com a minha filha eu consigo ver, né? Muito mais elementos do que o Piaget traz, né? Então, vocês também aí, se não tem filho, tem sobrinho, tem filho de amigo, tem as crianças e os adolescentes e os adultos de vocês aí da escola, né? E do quanto eles nos inspiram também, né? Porque às vezes parece que a teoria está lá longe e nós estamos aqui, mas isso tudo está muito junto. E é assim que tem que estar, né? A teoria, ela tem que nos possibilitar fazer uma leitura da realidade e uma interferência nessa realidade. Mas depois vocês vão buscar lá de todas as fofocas que eu dei aí do Piaget, viu? Então, o Piaget é... Ah, ele morreu com 84 anos, tá, gente? Ele viveu de 1896 a 1980. E eu achei que ele era 80 anos por causa de 1980. Não, mas ele morreu com 84. Então, ele viveu mais quatro aninhos, além do que eu disse para vocês lá no início. E pensem, o Vygotsky viveu 37 anos só, né? Então, o Piaget teve uma vida bastante longa, né? Deixou bastante discípulos também, né? Com muitos estudos dele. Foi uma pessoa que produziu muito, muito, muito mesmo, né? Ao longo da sua trajetória. Mas busquem lá, acho que é sempre bom, né? Estudar Piaget é sempre muito bom. Ele traz muitos, muitos elementos para as nossas práticas aí, né? Então, é essencial, assim, essa carreira, né? E ele trabalhou em diversas universidades europeias, enfim, né, gente? É importante dizer que ele fala de linguagem, ele fala de pensamento. Ele nos ajuda com as questões da matemática, né? Das operações matemáticas. A questão do desenvolvimento moral da criança. Então, sempre vale uma retomada aí dos estudos do Piaget. Mas eu vou falar um pouquinho de como, né, da importância, na verdade, acho que talvez seja um dos temas que vocês mais vão ver. Se vocês colocarem na Piaget, no Google, vai ser os estágios de desenvolvimento, né? E, ou seja, né, a importância que tem esses estágios, né, essa sucessão de estágios, para a gente entender como está acontecendo o desenvolvimento da criança, né? O Piaget, ao longo da, a grande pergunta de vida do Piaget, né, e talvez eu vou estar sendo até reducionista aqui, é como se dá o conhecimento. Então, ele queria muito entender isso, né? Como que a criança aprende? E, para isso, ele fez muitas testagens com as crianças, né? Ele queria entender, né, ele queria olhar além do erro, que o erro podia nos possibilitar entender como que essa criança estava pensando. O que acontece muito na escola? Errou? Ih, está errado, né? Não, mas errou, por que pensou dessa forma, né? E aí, nos ajuda a entender como que essa criança foi construindo suas hipóteses de pensamento. Ao invés de fazer o quê? Descartar. Não, errou, ixi, não está sabendo mesmo, né? Vamos tentar colocar a resposta certa, vamos tentar colocar... Não, mas por que será, né? O que aconteceu que essa criança deu uma resposta que não é a que se esperava, né? Não é a condizente, né? O que está acontecendo que em determinado estágio de desenvolvimento, ela não está dando conta, né? Ela não está fazendo determinadas operações que seriam muito importantes para um determinado estágio de desenvolvimento cognitivo. Então, é bem importante... Lembrem do erro, né? Não descartem o erro. Façam como o Piaget. Busquem. Olhem para esse erro, né? E tentando trazer elementos mesmo para entender como essa criança está pensando. Ele queria entender isso, assim, como que essa criança constrói o seu pensamento, né? E para isso ele observou muita criança, né? Ele fez muito experimento com essas crianças. Lembrem lá dos pequenos dele, né? Das três crianças que ele tinha em casa também. Então, esse foi a pergunta de vida, assim. Então, ele acompanhou mesmo, né? Ele fez muita observação sistemática, né? Ou seja, como que se constrói a inteligência, né? Desde que a criança nasce, desde que ela é muito pequena, né? Buscando compreender quem é esse sujeito epistêmico, ou seja, como que se dá o processo de construção do conhecimento nesse sujeito. Então, acho que ele tinha uma empreitada de vida aí bem interessante, né? E o quanto ele nos trouxe elementos para hoje nós conseguimos fazer uma leitura desse processo. Ele desenvolveu um método clínico, né? Que é uma observação das crianças, muito deixando essas crianças falar, anotando, né? A maneira como elas iam desenvolvendo seus pensamentos, né? Em alguns, e principalmente quando as crianças são menores, então, né? A criança é levada a agir sobre alguns objetos. Então, todo mundo já deve ter visto aí, se vocês colocarem também na internet as provas piagetianas, né? Quando a gente esconde os objetos, coloca o objeto na frente da criança, tira o objeto, enfim. Quantos de vocês já não fizeram com as crianças isso de esconder o rosto, mostrar o rosto, né? A própria constância lá dos líquidos, né? De colocar líquidos, a mesma quantidade de líquido em diferentes recipientes, né? E, às vezes, as crianças vão achando que como muda, aumenta a quantidade e depois elas vão entendendo que não, continua a mesma quantidade, né? E ele não se interessava se a criança respondia de modo certo. O que ele queria saber, como eu já falei para vocês, é como que essa criança vai construindo o seu conhecimento. Em relação às questões de desenvolvimento, né? De desenvolvimento cognitivo, especialmente, né? Ele vai trazendo que o desenvolvimento, ele se dá por uma gradação, né? Ele é alguém que defende muito a questão da maturidade biológica também. Então, a criança tem que ter uma maturidade, né? Ele tem essa questão, não descuidando das questões de relação, né? Ele não foca só nas questões de maturidade, mas ele olha para as relações. Então, esses estágios são gradações sucessivas, né? Tem uma ordem constante nessas sucessões, né? Não é algo que se dá aleatório, né? Eu vou construindo ao longo desse caminho, né? Tem uma hierarquia das estruturas. Não adianta eu dar para uma criança muito pequena algumas questões, porque ela não vai dar conta, né? Eu não vou esperar a constância de objeto num bebê muito pequeno, né? Eu não vou esperar que as crianças pequenas já consigam fazer soma, multiplicação, enfim, né? Mas eu preciso de todo um caminho aí percorrido para que chegue a construir estruturas mais e mais complexas, né? E tudo que eu vou aprendendo, né? Tudo que eu vou aprendendo ao longo do caminho vai integrando ao que eu já sei. Então, eu tenho esquemas, ou seja, eu tenho lá minhas pastinhas, sabe? Um monte de pastinha lá dentro da cabeça. E o que eu vou aprendendo vai se integrando nessas pastinhas. Sabe quando a gente vai colocando mais coisa lá nas nossas pastinhas? Nós temos várias pastinhas no computador. Eu espero que tenha uma bem bonitinha lá de Psicologia da Educação 2. E aí, tem lá a Psicologia da Educação e eu vou colocando os materiais, né? Cada vez mais complexos, né, gente? No início, eu coloquei só o resuminho do Piaget. Depois eu já achei lá a pesquisa dele do Pardal Albino. Depois eu já achei sobre os filhos dele, a família, enfim, o método clínico. E assim é com o Piaget, é para o nosso conhecimento, né? Eu vou assimilando, né? Mais e mais informações. Vou acomodando o que eu já tenho, né? Que vai acomodando com o que eu já tenho. Isso dá um equilibriozinho. Mas aí vêm novas informações. Desequilibra de novo. Eu assimilo, acomodo, para depois equilibrar de novo. Ou seja, eu vou integrando nessas minhas pastinhas mais e mais conhecimentos. Mais e mais complexos. Pelo menos a ideia é essa. Por isso que a escola tem que ser bem legal, bem organizada, bem pensada. Porque senão, o que eu vou integrar aí? Que novas estruturas eu vou colocar? Então, para que eu tenha um melhor desenvolvimento cognitivo, o que é essencial? E aí está uma defesa do Piaget, a interação que eu tenho com os meus pares. A importância da interação que eu tenho com os meus pares. Voltando lá para as etapas do desenvolvimento. O Piaget começa com uma... do desenvolvimento cognitivo, ele começa com um período que é o sensório-motor. E aí a gente vai lembrar dos nossos bebês, né? O período da inteligência... a inteligência da criança, nesse momento, é uma inteligência sensório-motora. Isso vai mais ou menos de quando a criança nasce até os 24 meses. Acho que é importante dizer que as nossas crianças acham que hoje também a gente estimula muito mais, interage muito mais, né? A gente tem muita interação. Elas interagem não só conosco, mas interagem com as mídias, por exemplo, com as outras crianças, com os avós, com os professores de educação infantil. Então, isso pode variar, né? No momento que o Piaget fazia suas pesquisas, ele indica do zero aos 24 meses. Acho que o marco que ele coloca é o aparecimento da linguagem, né? Enquanto um marco para sair mais dessas questões sensório-motoras e ir para uma inteligência que aí, sim, já é mediada, né? Já é relacionada com as questões da linguagem. Então, é uma inteligência prática, uma inteligência das ações, né? E tem um longo período, um período bem importante aí, que é antes desse desenvolvimento linguístico. E aí, a importância, né, gente, o quanto a criança ainda não diferencia, né? Ela do próprio corpo, né? E o quanto tem essa questão do egocentrismo, né? Do egocentrismo no corpo mesmo. E da importância de nós trabalharmos o máximo possível, né? Com esse respeito e com esse cuidado ao corpo infantil, dessignificando, também falando, né? Interagindo sobre esse corpo infantil. Então, ela é toda, se a gente for pensar o movimento de sucção, né? Que depois vai se modificando ao longo do tempo, também, né? Vai sendo significado de outras maneiras, né? Do quanto a criança tem que pegar as coisas, colocar na boca, por exemplo, né? Então, da educação infantil também ser pensada de modo a viabilizar o máximo de experiência sensório-motoras. E aí, eu entro numa outra fase do desenvolvimento, né? Depois dessa fase muito sensório-motor ainda, muito ligada a essas questões sensoriais, né? E que o corpo assume muito essa função, eu entro numa fase pré-operatória, né? Que o Piaget chama, depois nós fomos para a operatória. E de aproximadamente um ano e meio, dois a seis, sete anos, né? Então, é uma fase bastante grande, né? É um período de preparação para as operações concretas, né? Então, eu ainda preciso muito das questões concretas, mas eu já estou trabalhando para que elas comecem a estar mais dentro de mim e não tão fora de mim, né? Eu não preciso tanto dos objetos em si. Eu já consigo, eles já estão mais internalizados em mim, né? Se antes eu precisava muito mais dos objetos, agora eles já começam a fazer parte de mim. Eles já estão representados, acho que essa é uma palavra melhor, né? O que que eu já consigo deslocar? As questões que estavam muito num plano sensório-motora por imagens mentais, por exemplo, por desenhos. Eu já consigo simbolizar isso de outras formas, né? Já está aqui dentro, eu já consigo desenhar, eu não preciso estar só com o objeto. Imagine que a criança na pré-operatória, o que que ela está aprendendo, né? Ela está aprendendo a reaprender, né? Ela está aprendendo no plano do pensamento o que ela aprendeu na ação, nesses primeiros anos de vida, né? Nesse primeiro ano, um ano e pouco de vida, né? Então, é essencial, né, gente? Entre, por exemplo, as histórias infantis e toda essa relação muito mediada às mídias mesmo, né? E sempre com muito cuidado para o uso dessas mídias, mas enfim, né? Os desenhos, né? Os próprios jogos. Para quê? Para que a gente consiga construir no nível do pensamento o que antes só se encontrava no plano da ação. É uma reestruturação e é bem difícil, tá? O que a G traz algo que é bem essencial, e acho que o Vygotsky também faz essa reinteração, que o desenvolvimento, ele não é linear, né? A cada etapa do desenvolvimento cognitivo dessa criança tem uma reconstrução. Então, pense que essa criança, ela saiu lá do sensório motor e já está num pré-operatório, né? Ela já está conseguindo transferir o que estava muito em nível de sensação, de toque, de manipulação para algo que está interiorizado aqui, né? Para algo mais e mais mental. E aí eu entro no quê? No período das operações concretas. Não é o entro, né, gente? Como eu falei, assim, é uma re... Como eu falei, não. Como eu falei, reafirmando o que a gente... É uma reconstrução, né? Eu precisei de muita gente interagindo comigo. Eu precisei de uma escola muito organizada. Eu precisei... Olha, tem um caminho aí bem difícil. Eu interagi muito com os objetos. Muito, 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 muito. Eu brinquei muito, 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 muito. Eu desenhei muito, eu li muita história, enfim. Para chegar nas operações concretas, que é por volta dos sete anos. Hoje eu diria, por exemplo, que no Brasil, com o próprio ensino fundamental de nove anos, enfim, que a gente poderia dizer que aos seis anos, né? Por volta dos sete anos, para o Piaget, no momento que ele está escrevendo, em média, a criança se torna capaz de uma certa lógica. Ela já coordena as operações no sentido de reversibilidade. Então, ela já consegue fazer reversibilidade. Já consegue fazer conjuntos, né? Formar conjuntos, né? E isso coincide muito com o início da escola primária. Então, o que ela já consegue fazer? Ela já consegue... Antes, as pastinhas, o computador dela estava tudo ainda... Sabe? Não estava tão organizado. Agora, não. As pastinhas dela no computador, no computador dela, já estão muito mais organizadas. E ela já consegue saber muito mais. Quando ela lê algo sobre o Piaget, ela já consegue colocar bem certinho lá na pastinha. E ainda pensar assim, não, mas espera aí, eu tenho três arquivos do Pardal Albino. Vamos unir esses arquivos todos? Vamos unir esses arquivos? É possível unir esses arquivos? E vamos fazer um arquivo melhor? E aí, o fator psicológico é decisivo, né? As relações que a criança vai tecendo aí. Ela já tem, então, uma lógica das classes, tem relações e números, enfim, né? Ela já consegue fazer as questões de adição e subtração. E num plano, gente, que ela não precise mais tanto. Às vezes, a criança menor um pouco, ela já consegue. Você tira um. Ah, aqui tem duas bananas. Tirei uma banana. Quantas bananas? Ah, ficou uma banana, né? Mas uma coisa é eu tirando. Outra coisa é quando eu desenho uma conta, por exemplo, e digo, tá, dois mais dois. Ah, daqui eu não sei. Mas a criança que está nas operações concretas já consegue fazer esse tipo. Ela já está madura para dar conta desse tipo de aprendizado. E se não tiver, a gente tem que entender o que nesse processo não ocorreu. Às vezes, eu vou precisar pegar as bananas de novo e fazer exemplos. Mas, então, a criança já pode, já consegue inverter, né? Por exemplo, adição e subtração, né? O que é bem essencial para o novo momento que ela está vivendo na escola, por exemplo. Já tem noção de conservação de massa, de peso, de volume. Então, dificilmente ela vai errar quando a gente colocar, por exemplo, uma mesma quantidade de água em diferentes recipientes. ela vai entender, não, mas é a mesma, continua a mesma quantidade de água, né? Se antes ela ainda achava que eu trocando o... Se eu colocasse no maior tinha mais água e no menor menos água, agora ela já diz, não, mas espera aí, é a mesma quantidade de água. Ele já consegue a reversibilidade, né? É importante dizer que já consegue um entendimento do jogo de regras, né? Já consegue entender mais a questão das regras e não regras que favoreçam só a si, né? Porque nos estágios anteriores eram regras, em geral, que favoreciam a si, né? Ele já tem uma consciência moral maior, né? E por que tudo isso, né, gente? Porque as crianças foram interagindo aí ao longo do processo, né? Tiveram muitas aprendizagens. Então, ela já consegue estar em outros, né? E tecer outros tipos de relações com os seus próximos. Já está mais e mais socializada, né? Enfim, já é outra criança, né? O desenvolvimento cognitivo dessa criança já é outro. Mas precisa muito, muito, muito do adulto. E a criança chega a relações morais novas, né? Ela já consegue entender mais as questões do respeito mútuo, né? Que já levam ela a ter mais autonomia de pensamento. É outro pensamento, então é um pensamento que ainda não está totalmente autônomo, né? A gente vai ver que num próximo e nem abstrato. Mas já é um pensamento muito mais estruturado. Quando a gente pensa lá nas crianças do pré-operatório, elas ainda estão muito focadas em si, né? E às vezes a gente fica muito assim, poxa, mas não consegue olhar o outro, não. Não consegue olhar o outro. É muito difícil para ela olhar o outro. A gente vai ensinando ela ao longo do tempo porque ela tem que olhar o outro, entender o outro, enfim. Ela realmente não quer dar o brinquedo dela para o outro. E é muito chato dar o brinquedo para o outro, né? Mas eu vou aceitar isso? Eu vou dizer, beleza, não vamos... Não. A gente vai ensinando elas, vai interagindo com elas, né? Vai mostrando para elas e aí elas vão aprendendo sobre tudo isso. Mas realmente, né? Ela... É muito difícil para ela entregar o brinquedo para o outro. E às vezes ela entrega, mas entrega de muito contra gosto. Não é bom, não. Não quer entregar lá no pré-operatório. No operatório concreto, eu já consigo entregar o meu... O meu presentinho... O meu presentinho... O meu brinquedo lá para o outro. E aí eu entro nas operações formais, né? E entro. Eu não entro, né? Eu reconstruo, 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 né? E nas operações formais, por volta dos 12 anos, então, né? E tem uma fase de equilíbrio por volta dos 14, 15 anos. O adolescente, ele já é capaz de raciocinar, de deduzir, né? Não só sobre objetos manipuláveis. Já trabalha com hipóteses e proposições, né? Por isso, por exemplo, determinados conhecimentos matemáticos. Não adianta eu ensinar para a criança bem pequena. Ela não vai dar conta, né? O desenvolvimento cognitivo dela não permite, né? Ela precisa... Olha quanto caminho ela já percorreu para chegar até aqui e conseguir fazer, né? Já consegue pensar mais combinatoriamente ainda do que no outro estágio, né? Então, já consegue pensar num discurso coordenado, né? Já consegue raciocinar, representar, enfim, até com dois sistemas ao mesmo tempo. Já consegue raciocinar sobre os enunciados verbais. Mas por que que consegue raciocinar sobre os enunciados verbais? Porque foi construindo isso... Lembra lá no operatório concreto que ela já lia as histórias, já tentava entender as histórias? No outro, as histórias foram ficando mais complexas e agora o que que a nossa criança já... Nosso adolescente já é capaz? Ele já consegue raciocinar sobre os enunciados verbais, né? Mas teve um caminho de construção aí bem árduo, né? Não foi ele chegou na adolescência, ah, caiu algo assim, né? Não é só isso. Não é porque o Piaget é maturacionista que ele diz assim, poxa, tem a estrutura e tá tudo o quê? Antes de tudo, ele é interacionista. Então, o que que esse adolescente precisou? De muita interação pra conseguir dar conta de uma leitura de enunciados verbais, por exemplo, né? Do entendimento da realidade, de conseguir fazer uma leitura da realidade, uma crítica da realidade. E ele já consegue fazer generalizações mais amplas, ele já consegue construir teorias, né? Já consegue fazer um relacionamento hipotético-dedutivo. Antes, se ligava muito as questões, o hipotético-dedutivo, as questões de tentativa e erro nos estágios anteriores, né? Principalmente no operatório concreto. Agora, não. Esse adolescente já tem um pensamento hipotético ou deveria ter, né, gente? E aí, entra a questão de tudo que é a educação. Como que essa educação foi se dando ao longo do processo pra que ele conseguisse chegar nesse nível de desenvolvimento cognitivo? A gente tem visto muitos adolescentes, enfim, com sérias dificuldades de fazer a interpretação de texto, por exemplo. Mas como isso que foi se constituindo, né? Quanto que a escola foi um agente facilitador e desafiador pra essa criança e adolescente? E o quanto essa rotina foi pensada, mas não se fixar só nessa rotina? O quanto o professor conseguiu se utilizar das questões do erro, por exemplo, né? Entender esse erro e fazer com que essa criança e adolescente pense em novas respostas, né? O professor, pro Piaget, e aí, pra nós fecharmos a questão do desenvolvimento cognitivo, né? Dessas... Já olhamos todas essas etapas, enfim, mas pra pensar nesse desenvolvimento cognitivo e a importância que tem esse professor, né? Pro Piaget, o professor deve trabalhar a partir do que o estudante traz, né? Realizando problematização pra que ele encontre solução. E incentivar pra que o aluno trabalhe de forma mais independente possível. Acho que é isso que fica, assim, pra nós fecharmos essa questão do... Fecharmos longe de fechar, né, gente? Tem muita coisa, né? Eu poderia ficar aqui falando pra vocês horas e horas. Acho que vocês não vão querer me ouvir horas e horas, né? Mas atentem-se ao estágio de desenvolvimento cognitivo que está o estudante de vocês. Tentem entender os movimentos, tentem entender o erro deles, né? Problematizem em cima disso. Incentivem eles a serem independentes na construção dos seus conhecimentos também. Mas estejam com eles, né? Eles têm que saber que tem alguém, né? Que vai interagir com eles e... E que vai levar eles pra outros estágios aí. Pra outras possibilidades de desenvolvimento. Acho que as nossas crianças, adolescentes, jovens, merecem isso. Tá bom? Obrigada. Olhem tudo. Olhem lá o texto que tá no... No Moodle também, que vai ajudar vocês a pensarem. Um abraço. Tchau. 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 Amém.